Ok, vamos ver a vida dele, mano. Largas ela móvel meu, vejam cá fora, cheiram umas árvores. Cheiras tão bem árvores, adoro-vos. Ele elogia as árvores. O lesma, uau, que lesma é tão grande? O uau é do tamanho da minha cara. Olá, sou eu, João Sousa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, comprei-me uns de bolas, de basquete. Queria tanto as bolas de basquete e para vocês podem ter a questionar-se. A resposta é óbvia, ciência. Ciência? Obviamente, tive-me convidado para vir aqui o amigo mais intelectual que eu tenho. O César. Eu parei no frame perfeito sem querer, mano. Ele tá com o olho para o lado e para o outro, mano. Olha aqui, não tá. César. Oh, mano, eles vão reventar a puta da bola, não vão. Claro que vão, mano. Ó Sousa, queres fazer tudo isto? Não. É só porque, imagina, se for para alguém e se alinjar que seja o meu jogo. O mar e sobro. O mar e sobro. Não, não tá-se bem, eu só me quero sair. Agora até quero ver se a puta vai arrebentar ou não. É o tempo que estamos aqui. Basketball! C...? Ai, com caralho. Ai, puta que pariu, bro. Uuuuuh, man. Mano, são só putos a ser putos, bro. Eu adoro. Está tudo bem, foi, rebentou. A Decathlon agora tem, vendo bolas defeituosas. Que leque. Não, não. Ai, ouça, eu estou a fazer comanda aí. Ele não sabe mandar a bola. Olha, fodeu. Agora rebentava, pá. Nice. Agora só viá-lo e assim, pá. O problema é que se alguém vai pegar aquela bola e vai atirar, aquele se lhe explode na mão ou na cara. É tão perigoso. Espera, eu estou a dar uma de pai, eu sei. Eu estou a dar uma de pai, eu sei. Lá veio o Ant com os cuidados de segurança e o caralho. Mano, alguém está ali, uma criancinha. Uma criancinha vai ali buscar a bola e tipo, uau, uma bola cor de laranja, cor vibrante. A criança adora. Vai pegar na bola aquela merda, fode-lhe a cara, bro. E o João Sousa, mano, fica assim para o resto da vida com remorsos, mano. Nunca devia ter feito isso. Uma bola. Isto, mano, isto é tão perigoso. Ia, o caralho. Daddy? A nossa bomba deixou de funcionar, mas viemos a bola, gazinha. Olha, aproveita a lava de César. Olha, olha a cara. Não é que a gente desculpa passa o meu dedo na cara do César. Ei! Você sabe que não é demais? Não, 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 não. Será que eu vou dar mal? Será que eu vou... Ele fugiu, mano. Ele fugiu. Não, seguras tu. Oh, mano, não. Seguras tu, mano. O pessoal curte o batilho, mano. O que é que é isso? Olha lá, mano. Olha lá, o bobo podre. 5 covardes. Está a gasto, mano. Foda-se. Está bem. 5 ou 5, está bem. Eu quero 5. Olha o Maniculha. Mano, mano. Olha a banana que está aqui já, mano. Olha a banana. O João vai deixar que ir aquilo, bro. Alguém está a ver alguma banana? Conseguem ver uma banana? Não, não. A sua, então. Oh, mano. Se é para se perder, é uma game. É que ele pode reventar a qualquer momento. Está mais a dar uma ansiedade do caralho. A banana. Colhões. Colhões, toma. Os colhões. João. O que é que tem os colhões? Oh, João. Fita-cola. Eu tenho muitos de fita-cola. Anda lá. Calou o monte de merda. Claro que não, assim. Claro que vai, monte de merda. Que nada, mano. Coitado. O que é que ia chamar monte de merda ao César? Tadinho, mano. Ele está ali. O César é que está a arriscar as merdas, mas chama-se monte de merda, mano. Coitado do César, bro. Mano, não vêem que ele tem uma deficiência visual, que olha para o sol e para o mar ao mesmo tempo, mano. Tenho que ter cuidado. Mano, coitado, bro. Ainda possível ele estava ali, bro. Andar de comida ao bebé. Não, mas dá tu. Não, mas dá tu. Foda-se, cagou-me. Cuidado. Cagou-me. Porquê? Depois daquela cena. Pois. Sabes, mano. Deixe que tu saia de... Só veste isso. Eu adoro, mano. Cala, tua filha da puta. Badalho, filho do caralho. Ah, eu é que se badalho, quer dizer. E tu, não, 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 não. E eu é que se badalho, eu cu. Depois eu vim estar a contar uma cena tão pessoal do César, que ele fica tipo, filhos filhas da puta, tu as aristas em vídeo, mas... César, toma. Proteção. Fiz, proteção. Segura-se em primeiro lugar. Ah, pz, obrigado, mano. É, não é, não é. Não, não, não. O primeiro é conseguir marcar um triplo, o outro é que... Não, bro. Coisa. Olha, para ele. Ai, é que caralho. Ai, cara. Ai, cara. Olha, ficou preso. Basketball. Ai, cara. Ai, que caralho, velho. Basketball. Olha. Mano, até o cão se assustou, bro. Como é que eu te sou com a bola, César? Vamos agora fazer mais uma experiência científica. Arrebentar a bola de basquete, não sei se é algo propriamente científico. Agora o que pode fazer? É, para ver a pressão com o submarino, só que o caso do submarino foi para dentro e a bola foi... É capaz de ter o poder de mudar o mundo como nós o conhecemos. Para lá com as piadas de submarino, olha aí. Olha aí, ó teçaço. Mano, olha aí as piadas, bro. Obrigado pelo Prime, mas, mano, tem que ser mais. Temos aqui Coca-Cola, mentos e vamos enfiar isto pela goela do César. O que é que será que acontece? Vamos descobrir. Ele vai morrer. Estou drogado, está com viscíbia, filho. Como vocês sabem, isto é o que acontece quando ele metem mentos dentro do meu Coca-Cola. Ah, lá. Ok, já. Toda a gente sabe, não é? O que é que será que acontece? Quando fazemos isto no estômago humano, é o que vamos descobrir. Agora. Estás todo drogado, filho. Vamos lá. Não, não, não vou fazer nada dessa merda. Estás todo drogado. Vai, César. Claro. Só na boquinha, vá. Só na boquinha, então. Para ver o máximo que conseguís. Só na boquinha. Não, 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 não. E mandares. É um submersível e não um submarino. Vá lá, bro. Vá lá, que assim já muda as coisas. Tenho algum assunto. Assim, eles... Não, não é ciência, senhor. A comunidade científica vai aplaudir isto. Não queres fazer isto pela ciência? Não. A comunidade científica vai aplaudir. É para o Alcangues. Não, num bom aplaudir, não. É para o Alcangues um prêmio fazer. Não, não é um prêmio nenhum. Toda a gente a dar-lhe guess light, bro. Ah, eu também acho, César. Mano, devias mesmo fazê-lo, bro. Qual é o teu preço, César? Mas não te estigues? Não, não é de ser o preço. Ah, preço. A gente tem um preço. Tu até gostas tanto de Coca-Cola? Não, eu gosto de Coca-Cola. César, vá. Não tens mais Coca-Cola, mano. É uma bebida. Vá lá. Vá irmão para mim. Irmãozinho, vá lá. Vá. 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 Não vai dar. Claro que a nossa. Pela morte da tua mãe. Isso acho que eu amo aquela senhora, pelo amor de Deus. Igual, rápido. Isso é rápido. Não dá para o dinheiro, é muito grande, mano. Ele é que o disse, mano. É que não dá, rapaz. Que é a vota que era... Foi. Bebe mais, bebe mais agora. Bebe mais, bebe mais. Que impressão no estômago, mano. Que impressão no estômago, mano. Impressão. Hummm... Impro-som-nos tu amas? Você vai dar uma caganeira, bro. Pois vai, bro. Isto é perigoso, mano. É, isto é perigo, mano. Não houve, na altura, quando era puto, houve-me um rumor que eu acho que houve uma criança que morreu porque comeu Mendes e viu Coca-Cola. Não, não precisas comer gregs, não, mano. A fumar o cigarrinho que é para te processar ali o... O que é que é preciso que tu vomites, mano? Estou a perceber, agora como profissional, 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 do mundo do espectáculo, eu te a perguntar se o que vocês fazes um... O que é, vou gregá para o gregá? Um vomitático, caralho. Vou estar a gregá só por gregá, mano. Exatamente, vou comer menos esta merda é perigosa. 120, 120. 120 euros? Faz parte da cena gregá. Ele é muito fudido. Eu percebo, e se eu pudesse falar com o produtor agora, eu falava com ele. MAMAAA! Mano, a série que ele fez para gregá? Foda-se, que horror, essa merda, porquê que eu fiz isso? Essa merda. Olha, como eles dizem merda, ou alguns que dizem.... Mar, mar, mar... Mera, né? Como é que eu dizia? Merda! Ma, maer, maerda! MAERDAA! Era maerda! Será que é que eu costumo fazer quanto é assim, sabe? Ah, verdade, vai, vou te fazer. Basicamente. Ai! O que é, mana? Eu não tava à espera. Toma. Ih, que top. César, vou dizer só o teste da Coca-Cola e as minhas. O cara vê-lo. Cientistas e médicos é praticamente a mesma coisa. Ele não piscou o olho, mano. Não, tá horrível. Olha só, mas tá o meu amorlinho. Cheira, não a meter pelo cheiro. Não, não. Cheira. Ei, filho da p***. É que eu tenho... Ei, grilho da bandalhua. Vais pagar a p***, lavais ainda a p*** da camisola. Cheira. É cerveja. Apaguei-te, irmão. É a cerveja, é a cerveja. É a cerveja. É a cerveja. O que é que eu sinto que entrei no quarto dos dois primos e eles tipo, bro, estão a fazer uma cena boiada estranha, mano. E é tipo, como é que eu vou explicar isto à minha tia? O que é que eu... O que eu sinto a tatuagem aqui detrás? Pronto. Pronto. Pronto, não. Pronto. Pronto, por baixo de toda esta pela motura. É um homem com emoção. What? What doesn't kill me make me stronger. Ah, meu Deus. Estou tudo. Mano, não me fode. Falta um S ali, mano. Falta um S. What doesn't kill me makes me stronger É só acrescentar um S Porquê que ele não põe um S ali É só pôr um S Até pode ser pequenininho, bro É só um S Não, não, foda-se, mano Eu vi que era assim O paralho Não pode É makes César What doesn't kill me makes me stronger Stay a little longer Tá fixa uma data aqui, cara What doesn't kill you makes me stronger Não dá pra engolir, é muito grande, mano Mano, adorei, adorei Por favor, João, quero mais conteúdo, mano Faz conteúdo com mais frequência, João João, porquê que não fazes mais vídeos, João? João, porquê que a altura dos vídeos Tem menos vídeos agora, João? Oh, João